A CIDADE NO BRASIL 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 E gravou o nosso primeiro lançamento junto Que traz por título Estrada Que é esse CD graças a Deus Deus tem nos abençoado bastante E nós estamos aí rodando E divulgando o nosso trabalho Mas nós temos outros também Agora vocês dois formam uma dupla incrível Quem acompanhou a apresentação de vocês Pode conferir o talento de vocês E você Lara tem um dom vocal muito forte Você chama realmente a atenção Desde novinha então Já começou com esse talento Eu louvo ao Senhor desde os oito anos de idade E o Senhor nos confiou esse trabalho E hoje estamos com o nosso primeiro CD Que é eu e meu esposo Louvamos o nome do Senhor Agora, pro pessoal de casa Ter um pouco da noção Do que é o talento de vocês Eu queria que vocês cantassem um trecho Uma das músicas que estão nesse disco Ou em outros que vocês já gravaram Vamos lá? Pode ser? Vamos lá A gente vai cantar o título do CD Estrada Estão bem animados Eu creio que vocês vão gostar Vamos lá Com o barulho do meu violão Começa a comparar com o caminhão Puxando o som assim no mesmo tom Louvando a Jesus Isso é muito bom Com o rádio ligado eu posso escutar Lara e Mateus a Deus adorar No som da canção todo mundo vai ver O chão aqui então começa a tremer Tremer, 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 tremer O chão aqui então começa a tremer Tremer, 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 tremer O chão aqui então começa a tremer Vamos cantar um modão? Pode ser Modão No som da viola No som da minha viola Eu quero a Deus adorar Com as almas que aceitaram a Jesus Neste lugar Com a caneta e o papel Eu quero me expressar Nessa canção tão bela Quero ouvir vocês cantar Formando um coral bem lindo Ao Senhor vamos voar Não quero ficar aqui Quero ir pra lá Eita Jesus É isso daí Letras bonitas que falam de fé Que falam de Deus E com uma pegada Com um estilo que fala com o jovem Que fala com as pessoas também Que gostam da música sertaneja universitária Então vocês estão de parabéns E que o pessoal aqui do Araguaia Possa ser contemplado aí com o talento de vocês Amém Eu quero agradecer a oportunidade De deixar aqui o nosso contato Pra você que nos deseja Levar até a sua igreja Você que é pastor Você que é obreiro Dirigente de circo de oração Dirigente de jovens Não perca essa oportunidade Nós somos do Goiás E nós vamos aonde o Senhor nos mandar O nosso contato é 9600 1217 Amém Nós também queremos agradecer a você Wesley Que Deus possa continuar abençoando a sua vida E através de você Deus possa te usar Para abençoar outras vidas De outras pessoas também Como pastores Cantores Quem está fazendo a obra de Deus Muito obrigado pela entrevista De vocês E olha Você aí de casa Pode ser contemplado Com o sucesso desses dois Isso porque Eles estão doando esse CD aqui Que pra participar é muito fácil É só você ligar no 3564 1516 E concorrer A esse CD Que tem essas músicas Que o pessoal conferiu E muitas outras Olha Muito obrigado E pra gente finalizar Quero finalizar Em grande estilo Com mais o sucesso De vocês Aqui a tristeza não pode ficar Pois Jesus está Neste lugar E toda doença vai ter que sair Ele está operando e tem milagre aqui Milagre Milagre aqui Milagre Milagre aqui Milagre Milagre ali Ele está operando e tem milagre aqui Valeu gente